Atenção Partida para o nono palio do programa Terceiro tem empréstimo e rei o ar os dois primeiros Enquanto o Majestoso vai ter o terceiro Aço do Máximo, depois aparece Fandango do Twin, Cosovo Secreto TNT Friend, Crocante Ultima Vorking Vamos para o final da réplica O oposto vão descer a grande corpo e lá por fora Empréstimo e rei o ar recebe a carga de Majestoso Majestoso lá por fora tem cabeça, pescoço, meio corpo Corpo inteiro para Empréstimo e rei o ar Em segundo, Cosovo Secreto e Capa Ravem Vão logo depois, a seguir aparece o Terceiro Depois Crocante Assim já desce a primeira parte da curva Com o Aço do Máximo logo a seguir Depois TNT Friend, Everking Já vamos para a segunda parte da curva Majestoso e Cosovo Secreto Os dois primeiros colocados empréstimo e rei o ar E Capa Ravem, a seguir aparece Aço do Máximo lá por fora, depois Crocante, Terceiro, depois Fandango do Twin, Everking Dominado pelo TNT Friend Fica para a última Everking E compor numa última curva Entra pela guerra final Majestoso girou na ponta Trazendo vantagem de um corpo todo Enquanto isso, Cosovo Secreto Empréstimo e Rei o ar Vão brigando pelo segundo lugar Aço do Máximo avança aqui por fora Enquanto mais aberto Vem o Crocante Depois aparece também O Fandango do Twin Terceiro vai no miolo Buscando o quinto e quarto Majestoso é o ponteiro Aço do Máximo avança pelo lado de fora Enquanto o Crocante vai em terceiro Majestoso na ponta Dois corpos, vai embora Majestoso Empréstimo e Rei o ar Busca o segundo queda E aço do Máximo Majestoso Aço do Máximo Empréstimo e Rei o ar Tomou a dupla Cruza a paixa final Quarto Crocante Está aí o resultado Do páreo de número nove Paga quarenta por um Quarenta por um Aponta cinco Exato a cinco, dois Que vai pagar um batataço Em terceiro, três E o Crocante Veio um pouco mole no final Foi só Do páreo de número nove